Bom, gente, estou de volta, né? Sempre pra gente falar um pouquinho, né? Da paz, do amor, da sinceridade, né? E pedir sempre, né? Os mensageiros, né? Se você tem uma finalidade com o caboclo também, ou o baiano, né? Pede pra esse. Às vezes a pessoa fala, ah, mas você não pode firmar uma vela, não tem problema. É só você pedir com aquela fé. Pedir pra esse interferir nas partes que você quer. Pedir pra levar saúde, levar cunda na sua casa. Então isso é muito importante. Olha, vai ter muita coisa boa que eu quero apresentar pra vocês, hein? Bastante coisas boas, né? Vamos interagir. Porque muitas pessoas aí discriminam o mundo espiritual por não entender. Outros já entendem, discriminam porque quer discriminar, né? Quando eu peço muito respeito às religiões, sempre estou pedindo nos meus vídeos respeito às religiões, ensino meus negros a respeitar todas as religiões. O pastor, o padre, demais outras religiões. Vamos se respeitar. Acho que é muito importante. Às vezes a pessoa critica. Você não precisa se criticar, você não é obrigado a frequentar. Mas vamos respeitar, gente. Eu tenho o maior respeito pra todos. Eu sempre me criei respeitando todas as entidades, respeitando todas as religiões. Então o respeito é muito importante. E aqueles aí que é pai santo, ensinam seus médios a respeitar outra religião. Não tem problema. Às vezes, dá num dia de domingo, eles estão saindo pra fazer o evangelho deles. Então, Deus pede pra eles irem nas casas, às vezes, levar a palavra. As pessoas fecham a porta na cara. Eu sou um bandista, sim, de coração. Sou formado, sou um pai santo, já formei muita gente, mas jamais fechei uma porta no rosto de uma pessoa que vem trazer a palavra de Deus. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que é de outra religião, fecha a porta. Não tá fechando o rosto de Deus, tá fechando o rosto de Deus. Esse é ser humano igual nós. Eles pecham aqui, eles andam pra lá, não tem problema. Então é o respeito. Não precisa se frequentar. É onde que eu peço respeito. E preço pra eles também respeitar também demais as nossas religiões. Peço pra eles respeitar conforme nós respeitamos a deles. Então isso é muito importante. Eu ouço a palavra, chega, me prega a palavra, eu ouço, não tem problema nenhum. O que que tem? Onde fala o nome do nosso pai é tudo bem-vindo, gente. Então muitas pessoas e às vezes não entendem. É porque eu sou um bandista. Não, gente, não tem problema nenhum. Eu sou um bandista, mas falo o nome do pai maior, peço a Deus de joelho, converso com ele, peço sabedoria, inteligência, paz, saúde, pra minha família, pra sua família, de mais aquelas pessoas que vêm até eu. Não tem problema nenhum, gente. Vamos abrir o coração, vamos se unir. que é isso que o pai quer. Ele é a paz, ele é o amor, ele não é desconcórdia pra ninguém. Né? Então vamos pedir, né, eu sei nessa segunda-feira, sempre pedindo, né, se você tá com algum problema, se tem algum problema, sou doente, vamos pedir também pros caboclo, levar, né, né, levar, passar as ervas influídas espiritualmente na sua casa, pra fazer, pra tirar uma dor de dente, uma dor de cabeça, limpar a sua dor, né, vamos pedir com fé, não é isso, gente? Então eu aguardo, seis horas, vamos pedir com bastante fé, tá bom? Boa tarde pra vocês.